Olá, tudo bem? Eu sou Juarez Guimarães Dias, professor do Departamento de Comunicação Social, professor e pesquisador do PPG com o FMG na linha Textualidades Mediáticas e co-coordenador do Núcleo de Estudos em Estéticas do Performático e Experiência Comunicacional, NEPEC, em parceria com o professor Carlos Mendonça. Vou compartilhar um pouco da minha formação, trajetória e interesses de pesquisa. Eu sou doutor em artes cênicas pela Unirio, mestre em literatura pela PUC Minas e bacharel em publicidade e propaganda pelo UniBH. E ainda sou escritor, dramaturgo, encenador e publicitário com trabalhos produzidos nessas áreas. Sou autor dos livros Narrativas em Cena, Aderbal Freire Filho Brasil e João Brits Portugal, publicado pela Moble Editorial Faperge em 2015 e o fluxo metanarrativo de Hilda Eustin Fluxofloema pela editora Ana Blume em 2010, além de publicações de capítulos de livros e artigos acadêmicos em revistas especializadas. Meu atual projeto de pesquisa tem como título principal Toda Pessoa é Invenção e investiga modos de construção de narrativas autobiográficas, autoficcionais e performativas de corpos LGBTQIAPN+, em textualidades midiáticas e não midiáticas, como livros, espetáculos cênicos e performáticos, documentários, perfis em redes sociais digitais, por exemplo. O objetivo principal da pesquisa é compreender como esses corpos se narram, como compartilham vivências relacionadas às decidências das normas de gênero e sexualidade e com quais aspectos relacionam seus relatos de si. A pesquisa aponta para a urgência e a relevância de se constituir uma cena pública como espaço de visibilidade, de existência e de resistência contra a LGBTfobia. Quanto às questões metodológicas tenho me dedicado à perspectiva da virada afetiva e dos afetos na pesquisa em ciências humanas e na comunicação. Minhas orientações de mestrado, onde tenho atuado como orientador, circunscrevem os seguintes temas. De um lado, as performances digitais das Mães da Praça de Maio no Instagram e, de outro, as narrativas de si, autoficção e metaverso na publicidade de si de Bianca Andrade ou Boca Rosa. Outros interesses de pesquisa se relacionam com redes sociais digitais, publicidade e propaganda, performance, performatividade e teatralidade, experiência e comunicação, gênero e sexualidade. No NEPEC, também desenvolvo o projeto de extensão Toda Pessoa é Invenção, autobiografias, escritas afetivas e performativas de corpos LGBTQIAPN+, em parceria com o Centro de Referência LGBT da Prefeitura de Belo Horizonte e co-coordenado pelo professor Carlos Mendonça. O NEPEC, de maneira geral, tem sido espaço de acolhimento de estudantes e pesquisadoras e pesquisadores LGBTQ+. Outras informações estão na descrição do vídeo, caso você queira saber mais. Obrigado pela atenção e um abraço.